Sobre voodoo, né? Tem gente perguntando sobre entidades do voodoo. Vamos lá, vamos lá. Existem livros muito legais, e aí as pessoas perguntam pra mim, te supor, qual a literatura que você recomenda? Eu não recomendo literaturas budistas pras pessoas. Então, o que vocês têm que pegar é literaturas de acadêmicos. Peguem um livro do Mircea Eliade, que chama-se A História das Religiões. Esse livro é muito bom pra vocês, tá? Ele vai falar exatamente sobre a criação de arquétipos, sobre todas as religiões, e ele chega num comum acordo de que todas as religiões transitam dentro de um princípio de espíritos que se tornam, então, escravos daqueles que propagam, então, a sua própria espiritualidade. Voodoo, ritos africanos, a Umbanda, a Kimbanda e Candomblé, eles são especialistas em utilizar-se da consciência de pessoas falecidas, para trabalhar pra eles, tá? O nome do escritor é Mircea Eliade. É um homem, Mircea Eliade, tá? Ele fala sobre a história das religiões. E o que acontece com isso? Todas elas lidam somente, unicamente, com mortos. Então, você vai no... Você vai na Umbanda, o que você tem são pessoas que morreram. Eles se alimentam, então, tá? Eles se alimentam de pessoas que morreram, tá? Você vai na Kimbanda, no Candomblé. São pessoas que morreram, que eles utilizam, então, para fazer trabalhos de amarração, destruição ou qualquer outro tipo de coisa. Mas o que vocês têm que entender é, o que transita no Voodoo são somente o quê? Espíritos de pessoas que faleceram. Só isso. Só isso. Tá? Então, vocês não têm que temer. Você tem que entender. Quando o cara vai falar, vou fazer Voodoo pra você. Puta, é um prazer. Pode mandar. Por quê? Porque o que vem pra mim são consciências de pessoas que faleceram. E qual é a coisa mais legal do budismo tibetano? Encaminhar a consciência de pessoas que faleceram pelas suas práticas. É a coisa mais legal. Veja, outro dia, raramente tem espíritos aqui em casa. Raramente mesmo, tá? Eu tô sem material de trabalho. Foi essa semana. Eu terminei os tratamentos, eram quatro horas da manhã. Comi alguma coisa, falei, puta, vou dar uma deitada. Na hora que eu vou dar uma deitada, aparece uma mulher. O espírito de uma mulher do meu lado esquerdo da cama. Tá? Eu automaticamente olho e a mulher tá toda funhida. Funhanhada. Ela deve ter morrido aqui na avenida, tal. Tava toda funhanhada. Eu falei, puta, vamos ter que encaminhar a consciência de uma pessoa que faleceu. Então, eu vou, saio da cama, faço o procedimento para encaminhar e volto pra cama. Então, assim, isso é uma coisa chamada compaixão a todos os seres. Então, vocês entendem que a Umbanda, a Quimbanda e Candomblé, o Espiritismo kardecista e os ritos africanos, utilizam de pessoas mortas. O budismo pega as pessoas mortas e encaminha. Essa é a grande diferença. Então, você encaminha as pessoas que faleceram. Isso que é legal do budismo, tá? Essa é a diferença. Então, quando você entra no budismo e você começa a aprender sobre isso, você consegue ajudar as pessoas que faleceram. E aí Obrigado.